FANTÁSTICO DE VOLTA! E aí pessoal, FANTÁSTICO? Dá uma olhada aqui ó, só pra você ter uma ideia mano, ó, passamos no vídeo anterior, olha só, tá, aqui a mesma coisa, tá, esse preço, não, já subiu, tá, mas olha só, vendi porque, pagamos 13, vocês viram né, 13 e tal, aí ó, E já lancei, vocês viram o preço que nós pagamos né, vocês viram no vídeo anterior, né, o Portu 3000, lembra né, 3000, aqui ó, aquela liga lá que nós mostramos, lembra né, Itália, França, aí ó, tá, aqui ó, 800 pagamos tá, 800, já deu pra vender, tá, 3700, e aí vem ó pessoal, FANTÁSTICO, tá, olha, mais fantástico, olha, interessante né, mais fantástico, se perdeu pessoal, o link tá na descrição, vale a pena, mais fantástico que isso, é isso aqui ó, A valorização, olha só, 26, tem? Informe, ó, 26 mil, tá, tá 26 não, tá 30, vou dar uma olhada aqui ó, dá uma olhada ó, 27 ó, já não tem, e o 28, 28 tem? Ó, acabou de sair 25, eu compraria, venderia, tá, mas ó pessoal, avisei no grupo lá, tá, é, que tinha valorizado, tá, ó lá ó, ó, olha só, 27, isso aqui dá pra vender 30, Ah, aquele, aquele jogador lá mano, olha lá, aquela carta ó, tá vendo ó, que eu vendi a 18, já tem aqui ó, né, então é 30 mil pessoal, 30 mil, vou subir aqui ó, 29, quantos tem? Olha lá, vendendo, tá, efetivo, tá pessoal, então ó, deu pra comprar? Ainda deu pra comprar, então a gente vem aqui pessoal, 30 mil né, vamos considerar 30 mil? Vamos lá, considera 30 mil, ah, antes disso, lógico, olha quanto tempo pessoal, antes disso aqui ó, vou dar um olhar lá pra vocês aqui, opa, pessoal, não esqueça ó, atenção, pausa em tudo, deixa a sua inscrição agora no canal, se é novo aqui, clique em inscrever-se, você vai ajudar o canal e vai se ajudar, tá, outra coisa, deixa seu like no vídeo, perfeito? Deixa seu like no vídeo, esse vídeo aqui deve estar saindo aí mais ou menos na quinta-feira, isso, mas aí o vídeo anterior foi interessante, vocês tiveram uma base aí legal, tá, e aí logo veio essa valorização, interessantíssimo, tá, vamos lá, vamos seguindo ó, então deixa a sua inscrição, seu like, né, olha lá, eita danada, e aqui, show de bola, e vamos seguindo aqui, bom, então a gente vai fazer o seguinte, vou liberar aqui pessoal, vou liberar, ó, libero, perfeito ó, show, e agora vamos ver as vendas, né, vamos acompanhar juntos aqui, se tá realmente vendendo aí o preço, né, então vamos entrar, maripan, quero no máximo 30 mil, tá, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, 28 e 30 máximo, foi, e é isso eu vou fazer em todos, olha só, tá, vamos descer aqui, aí, só lá, 21 paguei, tá, 21, ok, mais um aqui ó, 28 ó, paguei 20 nesse, hein, vai, ou mais um aqui ó, olha lá, paguei 23, perfeito, hein, 30 mil, o que mais, vamos lá, 20 mil, 21, né, 21, vai, ó, 28 ali, 32 paguei, 30 lancei, e aí mais ó, mais um, isso aqui a gente comprava a 11, tá, comprava a 11, mais um aqui ó, 32 ele vale, hein, pessoal, 32, vou colocar aqui ó, em cima, 28, e ó, paguei, ó, pode ver, paguei 20, perfeito, mais um aqui, isso aqui chega a 42, meu amigo, vou fazer o seguinte ó, aqui eu vou colocar aqui ó, 27 chamando atenção, 27 chamando atenção, tá, e o máximo 42, e vamos em frente, mais um aqui ó, 50 esse, hein, e aí a gente desce aqui, pessoal, ó, 27 chamando atenção, 26, ó, tá, paguei quanto? 21, vai, show, e aí mais um aqui ó, vale 40, paguei 23, vamos colocar 27 aqui, 750, preço legal, e vamos já lançar aqui ó, show de bola, né, mano, ó, já começou a vender? Vamos ver aqui, se logo vende, hein, vamos ver aqui, vamos lá no final, lá no final, vamos lá no final, ó, vamos ver aqui, opa, cadê, passou? Ó, pronto, chegamos, hein, logo ele vende, hein, mano, logo vende, 30, lógico que eu dei um lance ali, eu deixei um lance, tá, por que que ele não vendeu ainda? Eu coloquei no máximo 30, então a gente vai dar uma olhada aqui, pra ver quanto que tá o informe aqui, ó, nos 30, tá, ó, pronto, 30, vamos dar uma olhada, quantos minutos, ó, 25 minutos, tá, depois ele já sobe, ó, tá vendo, ó, ele já sobe aqui, então a procura tá interessante, pessoal, ainda tem alguns 29, alguns lançam mais barato que estão os desavisados, né, e logo alcança os meus lá, então não tenham pressa, acompanhem aí no grupo, tá, se vocês não estão dentro do grupo nosso aí, tá na descrição o link e no Twitter, tá, eu posso postar lá também, é certeza, 100% de certeza que vai vencer, vender, tá bom? Vocês viram quanto eu paguei? Paguei mais ou menos 20 mil, 21 mil ali, ó, pode ver, ó, já tá subindo, ó, já tá subindo, vou dar uma olhada nos 29 aqui, ó, pra ver, é que sempre tem um ou outro que lança barato, tá, ó, então eu tenho, ó, tá, logo vai alcançar os meus lá, tem os de 27 e tal, quando o pessoal vê nos 25 minutos, 30 minutos, que não estão lançando mais pelo preço mais barato, aí eles vão comprar a 30, tá, nos 20 minutos, 25 ali, ó, já tá subindo, ó, então já dá pra, ó, vamos dar uma olhada mais 29 aqui, ah, ó, já tá acabando, você viu que lançaram 24, tem aí, dá pra sniper ainda, mas, ó, logo vai vender, tá vendo, já tá nos 29 aos 59 minutos, quer ver? Já vai alcançar o meu, pessoal, se vocês tiverem paciência, eu já mostro lá, mas, ó, ó, tem uns que lançam mais barato, tá vendo, ó, os caras já vendem, quer ver, ó, 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 já vendeu todos, ó, esse aqui também, ó, vamos ver se ele vai vender logo aqui, tem um de 30, ó, já vendeu, então 29, ele já tá vendendo, eu quero ver 30, vai alcançar o nosso 30 lá, tá, é certeza, viu, pessoal, certezíssima, ó, mais uns aqui, ó, entrei, saí, vamos ver, ó, já vendeu, esse aqui já vai vender também, ó, já vendeu, 30, vendeu 30 ali, ah, então já vai vender o meu, pessoal, tá, então é certeza de venda, não vendeu ainda, mas vende, ó lá, subiu o coin, já vendeu, ó lá, vendeu um aqui, ó, 30 mil, já começou, pessoal, já começou a brincadeira, hein, começou a vender ali, aqui eu tenho alguma coisa, não, meu, Raul, ó, ó, esse aqui é um macete padronizado, hein, deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui abaixo de 4, não tem nessa passada, se tivesse eu compraria, tá, e aí, já vendeu aqui, vendeu um, logo vende todos, tá, pessoal, é questão de paciência aqui, tá bom, vamos dar mais uma pesquisada, é porque sempre tem alguém que lança mais barato, tá, ó, 28, já tá nos 59, então logo vende, tá, entrei, saí, vermelhinhos, vermelhinhos, ó, entrei, saí, ele já tá vendendo, ah, ainda não, entrei, vamos lá, vamos ver se ele já vendeu, ó, vendeu aqui, e logo vende aqui, a mesma coisa, tá, vendeu até o mais caro lá, logo vende aqui, vou até ver esse aqui que vendeu aqui, ó, ó, vendeu 30 aqui, tá vendo, ó, vai chegando próximo dos 30 minutos, 40 já tá vendendo a 30, tá vendo, ó, então ele vende, ó, vendeu todos aqui já, tá, 28 já vende, então eu nem vou estender muito o vídeo aí, tá, logo vai vender todos, assim que vender todos, eu lanço lá no grupo lá, perfeito, eu lanço no grupo pra vocês, tudo bem? Legal, pessoal, macete legal pra caramba, hein, tamo junto, abraço, tchau!